O Lado 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 O Senhor, desconfio em você Me machuca, faz assim o meu coração Quer saber a onde é que você vai Quer saber da sua vida Toda vez que você sai, sempre assim Imagina alguém querendo te roubar de mim E eu não tenho você em sua vida Meu Deus, me corta as horas pra te ver E derrota quem esteve com você Quer saber quantas pessoas conheceu Como foi desse seu filho Sua ausência não tem imaginação E o pior é que a vida é coisa Sem razão Mas é tudo fantasia É, 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 é o meu amor Ver o amor que me quer ver você O amor que me enche, É o mesmo valor que me quer ver você Ano eu te amarei demais, por que fazer? Se eu não sei como eu não vou te esquecer. É tão forte o meu peito, é sem noção. Mas pra gente ser feliz, eu vou tomar meu coração. O meu Senhor, amor carente, que me faz enlouquecer. O meu Senhor, amor carente, que me faz enlouquecer. O meu Senhor, amor carente, que me faz enlouquecer. O meu Senhor, amor carente, que me faz enlouquecer. O meu Senhor, amor carente, que me faz enlouquecer. O meu Senhor, amor carente, que me faz enlouquecer. O meu Senhor, amor carente, que me faz enlouquecer. Ele é válido. 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 E na verdade, Ele é válido. 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 E na verdade, Ele é válido. 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 E na verdade, E aí, Ele é válido. E aí, 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 Eu, E aí, E aí, E aí, E aí, Eu, E aí, Eu, E aí, 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 E aí Eu vou cantar a voz, não? 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 Amém. 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 Amigo Feliz de que pode usar essa manada Sala aí Eu te gritaram como eu que tenho E tem vocês Também o preço de hoje E vem o show Os shows começaram a ser fina A ser feitada A ser feitada A ser feitada Vamos falar Se você Protege Saber quem eu sou Eu posso lhe dizer Entra no meu carro Na estrada de Santos E você vai me conhecer Você vai pensar Que eu não posso ler Mesmo de mim E na minha idade Só a velocidade Passa junto a mim Só ando sozinho E no meu caminho O tempo é cada vez menor É sim, me ajuda Por favor, me ajuda Eu vivo muito só Eu vivo muito só Eu não vou mais passar Mas não vai ser Eu não vou mais passar Eu não vou mais passar Eu não vou mais passar Toda mão santa Serão sempre E todas as tiras Vividas, sentidas De repente Tígras Tomas 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 Mas todas Tígras Aqui eu não sei Que sou capaz De Todas as tiras Quando eu estou aqui Eu vivo esse Simão Tígras De frente pra você E as emoções Se repetindo Tígras Que sou capaz MeHub Aquele é o ponto. Pode guardar você, pode guardar, pode guardar. Pode guardar você. Se um que vira, dois, vamos ter, Aqueça nos margens do sol, Seja tréssico na chuva que cai sobre a sua cabeça, Ava esse que deixe vir no ar, Se consente criar, continuar, Se for todo, se for, ele traz, ele está, ele está, ele está, ele está, ele está, ele está. Vista-se no mundo, desse amor que tem lá, O mundo do céu, dos seus pensamentos, Ele quer cantar e as palavras do café, Ele quer cantar e as palavras do café, O mundo do céu, dois, vamos ter, Para o que pensar, e descober, Para o que esse dia já fez. Para o que pensar, e pensar, e descober, Para o que esse dia já fez. Para o que, 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 para o que. Melhor já ficaram prontos. Isso não é verdade, não é verdade. Mas eu quero... Eu quero que vocês saiam com uma coisa. Que cada um de vocês, para sempre, um espaço, reservado, guardado, aqui no lugar, chamado aberto. Um som... Já vem, irmão! Cuidado, 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 cuidado. Por todos, tenes carinho, por favor, que tenham gostado, que tenham gostado. Obrigado, obrigado. O que deve ter na alma que vem? Obrigado. Eles são conhecimentos. Obrigado. 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 Obrigado, obrigado. 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 Obrigado.